Essa hora da doença já tá aí em água? É, é. Estamos tomando um gosto de ir para o senhor. Não, 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 não tem licença, não. A saída foi aqui. Aqui é cima, cima. É, é. Obrigado. Quem está dormindo aqui? Essa aqui não é de dormir. Você dorme também? O resto não está dormindo? O resto não está dormindo? Vai e volta? Aqui é dos caras, né? Não é? Aqui é uma cidade bonita. De qualquer cidade pequenininha. Mas aqui acho que é melhor. Tem uns 300 mil. Funcionou ou satanás? Falar de patroão é que é maior que o patroão. Me reforça uma coisa. Você não conseguiu me gastar uma maneira. Quem tem patroão? Alguém sabe? Ninguém sabe quem tem patroão? Não tem patroão? Não tem patroão ou essas coisas? Não tem patroão? Não tem patroão? Não tem patroão? Não tem patroão mais isso? Não tem patroão mais isso. Ah, patroão mais no Rio. Sou por isso? Ah, dos reis ou não vai? Não tem patroão. Sei lá, é cidade do patroão. Não tem patroão, não tem patroão. Não tem patroão, não tem patroão. Não tem patroão. Quem se perguntou? Perguntou o quê? Tem atras? Tem uma posição a cidade anda lá? Tem ou não tem patroão, não tem patroão. Tem ou não tem patroão, não tem patroão. Tem uma situação a digitar, não tem patroão. Tem patroão, não tem patroão. Tem patroão. Muito maior. Isso é o quê? Chocou? O salvinzinho? Os meninos falaram hoje, menino. Bom dia, galera! Nós somos os um dos teólogos, obviamente. Estamos em mais uma Campos Palha. É sempre legal vir nessa Campos Palha porque eu acho que é meio do que a gente curte também e eu acho que é meio do nosso público, assim. Porque a verdade de ser bem retardo, a gente gosta muito dessas coisas aqui e tudo mais. Então a gente sempre acompanha um pouco essas coisas e é legal vir participar e ver a galera no trigo mesmo. Primeiro é que a gente faz ver um negócio de boi, né? Pra ir pra mim, gravando pra mim, tem um negócio de boi. Vem, aí o boi dá um rolê. Fica um chefe de cocô de barco, cara. Olha, agora vamos usar o ponto que a gente faz, que vai ser a zoeira que a gente começou há muito tempo atrás e tava aí pra cacete, eu já fazia desenho animado antes a internet funcionava no Brasil. Então lá pra 93 e 94 eu já tava fazendo desenho animado, papaiol, já existia computador, não era como eles falavam assim, e eu escreviava um escaneirinho de mão, que era um melhor que já viu escaneir de mão. É só os velhos, né? Parece um leitor de código básico, ele puxando-se, né? Não é ele que lê sozinho. Ele até fez um suporte pra conseguir não tremer. No meio do caminho, eu só faço um peito, já tremendo. Então era uma coisa bem pra escola, eu desenhava um papelzinho meio limpo, que era o que cabia pro esse Gangler, e comecei a fazer desenho animado nisso. Continuei fazendo desenho animado, mais uns dois anos, eu acho. E até não... Só que não tinha como mostrar isso. Sem internet, eu nunca era muito menor. Tinha a MTV que passava na época, ela aparecia que era o garoto de chaqueca. Alguém lembra? Garoto de chaqueca? Um arco. Você vê com quem tinha ele velho. Um arco. Uma filetinha muito curta, eu não desenhei, super curta ali, nada a ver. E eu lembro que ele chegou lá, uns reciclos, quatro? Quatro. E o Ricardo falou o seguinte. Outro momento era um bagulho que chamou a internet. Eu falei, e aí, que que é isso? É um negócio ligado no computador e você consegue ver uma coisa no Estados Unidos, por exemplo. Aí ele abriu uma página da internet, falou sobre a data do Estados Unidos ao vivo. Fiquei, como velho? Eu tô ouvindo uma coisa no computador dos Estados Unidos. Era uma coisa surreal, você faz a internet e não vai existir. Então ele falou, vamos pegar os desenhos que a gente tá fazendo. Já perguntaram? Tchau. Tchau. Ah, então tá bom. Ele falou pra mim, vamos colocar os desenhos que a gente já faz nesse tal de internet que você vai montar. Eu falei, quero ter minha visão de que aquilo ia funcionar. Pra mim era tipo, eu não sei nem como funciona isso. Era o único espaço que a gente encontrou no momento pra conseguir mostrar o nosso trabalho, como o Rodrigo falou. então era tudo muito novo. Então, mas era uma oportunidade, era de graça. É, lógico que tinha limitações de o modem, esse robótico de 14K, mas tinha que ligar o telefone pra fazer funcionar. Era um inferno, mas foi legal. Então foi aí que a gente começou realmente a falar, vamos fazer agora, colocar isso aqui e que vai dar certo. Porque muita gente acha que a gente fez a primeira animação foi a Bairro de Pau. Mas a Bairro de Pau. Mas a Bairro de Pau foi na cidade de 2004. Então, 10 anos antes, a gente já tava fazendo o Cardinals que foi o primeiro personagem. E isso a gente sempre fez pensando, realmente a gente não ia dar certo. Era um humor diferente, mas adulto sempre foi, mas era um humor que não tava sendo explorado. Então, a gente já joga ali um caminho pra fazer, e por isso que a gente foi tomando essa iniciativa e vai sempre pensando que o negócio ia dar certo. que nem na época da internet você tirava o carro do telefone e ligava na internet. Já tem mais gente, né? A maioria começa depois de 95 já. Quem gostou de gente? Isso aqui é a primeira animação do Cardinals? Isso aqui é o primeiro tempo. A primeira vinheta que a gente fez do Cardinals era preto e branco propositalmente. E o Cardinals ele circula aqui, ó. Esse. Que é o Emil Pernardo que combia a América. Essa é a ideia genial que a gente teve na época. Porque a ideia que a gente teve é o seguinte. O que a gente vai fazer pra usar pra internet? O pessoal a gente vai criar. E a ideia que a gente tem que criar algo diferente que ninguém nunca viu ou que ninguém teve coragem de fazer. Um desenho adulto. Era a pegada que a gente queria fazer, a gente era jovem na época, mas era o desenho pra gravar jovem adulto. Eu falei, todo mundo passou um moleque que come merda. Eu falei, porra. Que demais, velho. E eu desenhei esse molequinho pelado e ele comia merda. E essa animação que vocês vão ver agora é a primeira que a gente fez. É super curtinha. É só pra ver o visual. Porque se tava legal ou não, veja por si próprio a desgraça. E aí eu tenho. Ele é um menininho preto e branco, um penado. A mãe dele era um jumento. e o pai dele era uma televisão preto e branco. Nós não usamos drones pra fazer o nosso, não acredita em mim. Essa ideia é recalhada que tu tinha. Se o Ricardo achar, ia ser recalhada. Fala aqui agora, Subiu. Do buco não tem? Não, cara. Ah. Era pra ter. E isso que o meu irmão falou já era no site gratuito que a gente achou HPG, homepage grado e tal. E o que a gente fazia pra divulgar o nosso site, a gente imprimir a cartãozinha impressora que a gente tinha cometa branca. e eu dava aula de desenho com uma boicada. E eu entregava cartãozinho pro meu irmãozinho, ó, assiste o nosso site aí, retornou o site. Tanto que tipo, no final do mês, tinha 30 acessos do site, sempre que 15, 25, e a gente não era 25 pra testar todo dia. Aí virou 100, virou 100, e foi realmente de um em um aumentar o nosso site. Depois do site, a gente conheceu o pessoal da família do Matheus, isso vem pra frente, a gente tava fazendo carinhos, The For Mad Baby. Alguém lembrou The For Mad Baby? Um desenho bem pesado que a gente fazia. Tanto que até eu achei que ia parar. Porque era um menê deformado que não conseguia fazer nada com a tradução de psicologia. Mas tudo bem, isso foi uma pessoa dentro do demônio, né? Achei. A sua aposta aí. Essa animação não foi feita num computador, obviamente, mas foi feito da mão, escaneou, o som foi colocado depois, porque na época não suportava o programa que a gente chamava que usava o animator pra ele se doce. Então, ele é... Eu vou dar pra 300 cantos que você escolhe, 600 pra ir pro quarto do oitão, que tá na redução máxima, mas é isso, a gente fazia o que dá. do oitão. 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 Que é uma nota de arte, não? Mas isso é interessante você entender uma coisa. Processos que você evolui como animador, como um cara que tá desenvolvendo um jogo ou qualquer tipo de trabalho que você começar a desenvolver, é importante começar sempre pensando em pequeno. Fazer um teste escuro. Eu fiz esse teste, e eu fiz esse teste que foi legal, depois desse eu fiz um desenho um pouquinho mais longo, depois um de 30 segundos, depois um de 1 minuto. E eu fui envolvido, no fim de uma vez só, fazendo ó, vou fazer uma série de Dragon Ball Z, que foi de um pessoal de 22 minutos, então eu comecei a desenhar hoje. Eu comecei a fazer 3 desenhos e você desiste. Sabe o puto trampo do caralho que é desenhar isso aí? Mesmo que você vai desenvolver no jogo, hoje tem muita gente fazendo jogos, mas tem que você querer fazer. O novo LOL que vai ser milionário, o novo Tom Offbet, mano, faz um joguinho, faz um... um G-Birds da vida, desenvolve uma coisa mais simples, pra você também ir aprendendo e vendo qual é a pegada de fazer o seu trabalho, por exemplo, sendo Photoshop, sendo... Se você for um médico, você não vai pelar o coração do cara no primeiro dia, você vai arrancar o pedaço dele dele, medalha do mundo, e assim vai. No desenho é a mesma coisa, a gente começou com carlinhos, a gente começou a fazer vários personagens, mas, como o Ricardo falou, nosso primeiro sucesso mesmo foi em Havaianas. Mas antes da Havaianas, a gente fez um desenho chamado A Bonequicha, A Boneca Bicha. Quem lembra? E tá acabado! Se fizesse hoje, já teria um mimimi desgraçado. Não tinha que ser processado, não tinha que aprender, ou... E esse desenho realmente mudou muito tempo, chegou a ter rapidamente 320 mil exibições. Antigamente era muito mais difícil que nunca. Hoje, eu também esqueci muitas exibições, mas hoje, se você cagar no chão aqui pra falar um ano, vai ter um milhão de transmissão. Então teve muita gente que assistiu, foi lá pro canal, deu uma subida. O canal não, o site não existia no YouTube. E na sequência a gente fez a Havaianas de Pau, inclusive trouxe só mais um desenho. A gente começou a desenvolver a ideia, a ideia era que a gente ia chamar Pedaço de Pau. A gente devia fazer um desenho sobre algo que não tinha vida. Então, vamos fazer um desenho de um pedaço de pau. E a gente começou a começar a conversar e virou Havaianas de Pau, sei lá porque é diabo, porque a gente apanhava a menina da infância. Na nossa época, apanhava a menina da coisa didática. Os pais eram incentivados a descer o cacete da gente. E Havaianas de Pau realmente bombou. Foi um sucesso absurdo, então, que se dividiu muito rapidamente. Na época, foi uma coisa que ficava viral, era só em meio. Então, começou no meio, pra todo mundo no meio, pra todo mundo no meio, pra todo mundo. Olha isso aqui, a gente recebia direto. O assiste a Havaianas de Pau, cara. Falei, o que assiste, porra, tá meu nome no final lá? Eu recebia direto. Quando eu comecei a receber direto, eu falei, cara, isso tá errado. Tá fazendo muito certo. Começou a voltar pra mim. Assistia a Havaianas de Pau, assistia a Havaianas de Pau. Vem cá, meu nome tá no final, vai lá, só o que fiz. Mas, a gente começou um programa de entrevistas, um programa bizarro, tipo, do Ron Yvon. Até hoje, a gente faz programa do Ron Yvon. Ron Yvon, o Osana. Então, foi uma coisa muito boa, porque fez o canal, o canal, o site e... E, na sequência, a gente continuou fazendo outros desenhos. E aproveitando essa onda que deu sorte de sucesso. E continuou fazendo outras coisas pro canal, pro site e expandindo uma maneira ou outra. Não é? Aí, o YouTube chegou no meio do caminho. E aí, a gente foi meio que obrigado a entrar no YouTube. Porque a gente não tava entendendo direito, nem sabia direito o que era no YouTube. Não era pra você colocar só os seus vídeos. Mas, o pessoal começou a colocar os nossos vídeos lá. Então, a gente falou, bem, já que eu quero colocar os vídeos lá, a gente vai fazer o nosso próprio canal no YouTube. Meio que obrigado a colocar a coisa ali. Não porque, pô, que legal tá no YouTube. Foi meio que só o pessoal não ficar colgando o nosso conteúdo. E aí, depois, o YouTube foi virando o que virou hoje. E é o principal local pra você assistir qualquer coisa hoje na internet. Se tiver alguma pergunta, só me mandar 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 uma troca de maneiras. Você tá mandando alguém de alguma coisa e perguntando alguma coisa? A primeira daquela animação, como eu falei, foi feita no MS-DOS. Depois, quando a gente começou a fazer pra internet, essas animações nem foram pra internet. Porque era difícil você trabalhar aquilo lá, era muito pesado. Quando a gente começou a fazer na internet, aí a gente já usou o Flash, que é o que a gente usa até hoje. Que era muito mais negro, então tinha maior facilidade, muito maior que era pra trabalhar. Era vetor, muito mais bitmap. Então, foi aí que você começou a fazer o trabalho já num programa um pouco melhor, né? Que eu continuava. Vamos falar com vocês rapidamente como funciona o processo de animação, até as processões de animações. Desde aquela época até hoje em dia, eu faço do mesmo jeito. Desenho um papel, quadro a quadro, uma lopiseira, finalizo os quadros com uma caneta preta, escaneio e só aí com o computador valorizado. Muita gente desenha um computador, gente. Não é uma coisa vilagosta. Eu já tentei desenhar no computador e eu não me adaptei. Mas não é porque é ruim, porque eu não me adaptei, só das antigas. Eu ainda gosto de desenhar no papel. Acho muito bom o computador. Uma ilusão que as pessoas têm de computador é que o computador é uma ferramenta mágica. Só porque eu vou desenhar no computador, minha forma vai melhorar. Você vai desenhar de algum jeito, vai dar o mesmo trabalho. Não adianta você querer burlar a parte artística. Se você quer trabalhar no desenho animado, você vai ter que desenhar. Se for no computador, se for na pedra, se for no teto, vai ter que desenhar. O computador não faz controle de aleluia e desenhar ponto. Ele vai te ajudar, obviamente. Eu uso muito o computador. Eu estou desenhando um papel, eu vou usar no computador e aí a ferramenta funciona comigo. Tá aberto aí? Eu uso folha 4 normal. Como eu falei, pra mim ainda vem a ideia de ter uma ideia aí da animação. A gente estuda essa ideia e faz o storyboard. O storyboard é como se fosse um storyboardismo de animação. É usado pra tudo. Hoje esse mesmo aqui no storyboard tem o animat. O animat que é como se fosse uma animação mais simples, bem tosca, com vários desenhos em sequência, do que vai acontecer já no tempo certo. Isso pra começar no TV, isso pra tudo. Porque fazer um planejamento é economizar tempo e dinheiro. Então se você sabe o que vai acontecer, você sabe que você vai ter que desenhar. Você sabe que vai ser difícil, você sabe que você vai conseguir. Então aqui é uma animação chamada do Lingo. E cada galhadinho desses são as cenas que a gente discute. Aqui ele vai falar isso, aqui vai acontecer isso, aqui um bicho vai comer ou outro, aqui ele vai gritar. Então depois que eu desenhei todo esse esquema, eu sei exatamente a dificuldade de cada cena. Eu procuro desenhar uma cena por dia. Nossa equipe é muito grande, é eu e o Ricardo e acabou. Então eu desenho aqui um dia, colorizo como um dia uma cena. E depois eu vou tratar esse desenho e encontro com o Ricardo. Não, acontece eu fazer toda a cena em um dia. Tem cena muito complexa. Às vezes eu terminou 5 dias pra fazer uma cena. Então depende de tudo. Se é uma cena aqui, por exemplo, só um maluco conversando com a mulher aqui, Eu consigo desenhar um dia, os dois na cama, no cenário e tal. Mas se eu for assente que tem muita ação, eu vou terminar mais dois dias pra fazer. Pode passar aí. Aqui, como era um personagem novo, eu queria desenvolver o visual dele. Na minha cabeça, ele tinha que ser um nenenzinho bonitinho, ele não ia subir. Eu queria que ele fosse um nenenzinho bonitinho, mas que ao longo do tempo ele pudesse criar o demônio. Na minha cabeça, quando eu vou desenhar, quando eu vou fechar o olho, vai vir assim, assado. Às vezes não sai o papel da empresa. Eu tô lá no esquerdo lá, porque eu vou até sair. E quando eu desenhei esse da esquerda aqui em cima, ó, volta. Aquele ali, eu falei, deixa eu dar esse que eu vou visualizar. Esse ali, esse é o moleque que ela fazia, ó. Esse aqui. Criaria um pokémonzinho, meio bonitinho, assim. Que tipo se eu queria era um demônio? Aí eu vou desenhando a mão, aí o padre, que tá passando aí. Aqui são mais as cunhos. Temos aqui, a gente aparecia rapidamente no desenho, desenhei a gente. Aqui já é uma cena, play-out da cena final. Segui esse sonho de bonde. Aqui eu já vou ajustar a mão real que eu vou desenhar pra gente. Aqui ele ia atacar o nenenzinho. Então daí eu vou começar de quadro a quadro. Eu faço esse desenho base, que é ser atacar o mesmo desenho. Os dois estão começando a poder atacar. E daí eu vou fazer tudo em sequência quadro a quadro. Aqui tá tudo lápis ali, ali antes. E aqui na direita já é finalizado. Cadê? Pra poder passar. Aqui já passei com a caneta preta. Aí eu apago o lápis, o laxo. E vou escrevendo aquela quadro. Aqui é o roubo de bagunos obeso. Aqui é a família completa. O pai teria um ser humano normal. A mãe era uma meia mulher gordona zumbi. E eles transaram e nasceu essa criança bonita. Que colorido se dava assim. Então só esse processo de criação é trabalhoso. Por mais que seja recargado o desenho, você tem que se dedicar pra fazer um negócio. E eu tenho a imensão de desenhar. Eu curto fazer isso daí. Então assim, dá pra fazer uma coisa mais simples, mais baixada. Lógico que dá. O sol de parque é um exemplo disso. Quem é do sol de parque aí? Faz sol de parque do caralho. É um desenho genial. O cara faz um desenho muito tosse. É quase serviço de um desenho. Jogado de qualquer jeito. Mas a ideia é muito boa. Então às vezes a ideia prevalece muito mais que o próprio desenho. Se você tem uma equipe, por exemplo. O Campos Paralha é legal. Você conhece muita gente. Às vezes você quer desenvolver um jogo. Um jogo. Você não é um desenhista. Aí você pode participar daquela desenhista. Que é o programador. Então você monta uma equipe e aí é muito mais fácil. Você tem que desenvolver qualquer tipo de trabalho. Na animação é a mesma coisa. Às vezes você quer fazer um desenho mais. Você tem uma puta ideia. É um bom roteirista. Quando tem que ir desenho. Então às vezes é legal se tem algo criativo. Não tem tanto trabalho para ninguém. E começar a fazer coisas curtas. Aqui eu estou desenvolvendo. Como eu desenhei agora. As posições. E aqui é uma cena final de um desenho. Que eu entrego com o Ricardo. Tipo eu desenhei. Essa cena, por exemplo. Que eu falei. Gostei como eu vou desenhar. Que era o postão veterinadora gritando. Titanic de Noé. Ele tinha que levantar os galas. Gritar. Como que ele gritava? Titanic de Noé. E tinha que ter um monte de bicho se mexendo. Tinha que ter um torreiro no meio. Aqui eu desenhei todos esses espaços. Não estou a segunda desenhando. A cena deve ter um cinto sem seguintes. Mas vale a pena. Porque a cena tinha que ser épica. Depois que eu desenhei. Eu entreguei assim para ele. Aí eu falei. Faz essa merda. Essa cena fica épica. Bota umas duas. Bota umas duas. E faz um zoom. Mexa na bala da cena. Aí você pode escutar o que o senhor fez. O que a gente faz lá? A gente usa o flash. Muita gente acha também. Que a gente usa um software mais maluco. Mais caro. Mais fundo. A gente usa o flash lá. E usa o mais básico que ele tem. Lógico que se você tem algum software que você gosta. Ou um after effects. Faz um monte de coisa legal. Pode usar. Não tem problema nenhum. É que a gente goza muito. Trabalha dentro do flash ali. As ferramentas que ele tem. Geralmente. Suprem a nossa necessidade. Aqui. Olha. Depois que eu estou trabalhando. Quando eu pedi mostra na época. Eu fui colocando praticamente. Um quadrado. Um gradiente. Aqui é só um quadrado. Um gradiente de fundo. Aqui é uma. Uma. Uma foto de uma. Das nuvens. Mas eu vetorizei. Vou deixar com cara. Desenimado. Aqui. Esse fundo. Que é esse flash. Essa coisa que dá na lente. O sol dentro de trás ali. São um monte de bolinhas. Com gradiente. Entendeu? Só. E aí. Os dois são feitos. Aqui embaixo. Tem um pouco de. Um pouco de. Um outro quadrado. Com gradiente. Com transparência. Aqui tem algumas nuvens. Que eu voltei mesmo. Que desenhou. Aqui mais uma vez. Esses efeitos. Os faixas. Não são só quadrados. Com transparência. E aqui depois. Se você pode acessar. Esse efeitos. A luz. Um pouco diferente. Eu só coloquei uma imagem. Essa aqui do lado. E dei um filtro. De overlay. Que tem. Photoshop. Qualquer problema. De edição de imagem. Tem. Eu mostro isso. Porque. A gente. Quando usava. O MS Voz. Lá. Tinha seguramente. O mais fofo. Que existia. E aí. A gente. A gente. A gente. A gente. O que a gente. Deixava. A fazer as coisas. A gente. A gente. A gente. A gente. Pessoal, eu vejo muita gente falando assim, quando eu tiver computador psicólogo tem, eu vou fazer, quando eu tiver problema, eu vou fazer, e não faz, entendeu, então tem muita gente que bota um problema ali, e a gente quando não tem jeito, a gente se faz, se vira, quando não tinha câmera, se virava pra filmar alguma coisa, então a gente tiver um problema, você procura uma solução, eu vou ficar esperando, 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 vai passando o tempo, você não faz, então é legal assim, se você tem um equipamento melhor, lógico que é melhor, mas se não tem, mano, vai fazendo do jeito que dá, e vai pra aí, vai começando a precisar aprender umas outras coisas, depois quando der certo, eles compram o equipamento melhor, e vai indo, mas não fica fácil, esperando pra aí, as coisas do céu, que bonito isso, né, muito lindo, muito lindo, ó, pra eles não perguntam, eu já tô vendo essa coisa, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, uma animação bem nova, nossa, que chama Valinha Mágica, essa animação, aqui ela tá 100% tonta, essa parte, você vai entender errado aqui, ó, a parte da gente, essas mocinhas, ó, já, aqui já são as mocinhas? Aqui são as, aqui são as, aqui são as, aqui são as, aquela flash, já que a gente conhece, o problema tem feito, o lado da animação, mas também, o pessoal que faz web, nem se está usando tanto assim hoje em dia, mas é depois de HTML5, eu acho que não, mas o pessoal usa bastante ainda também, aqui é uma animação 100% tonta, então, cada partilha dessa, tem todos os desenhos relacionados a cada cena, eu entrego tudo isso pro Ricardo, ele começa a fazer animação quadro a quadro, eu desenho tudo quadro a quadro, o Ricardo pega todas as histórias, coloca em sequência, faz o de piscinho das falas, tirava as vozes, faz as boquinhas baterem com o personagem, é um processo bem trabalhoso pra fazer uma animação de 4, 5 minutos, se a gente pegar todo dia pra fazer uma animação dessa, a gente termina em um mês, eu digo todo dia mesmo, acordava, desenhava, papapá, ele animando, gravava o áudio, sonorizar, é bem trabalhoso, mas eu falei, é um processo legal, e é uma coisa que foi evoluindo, começou logo atrás disso, comendo bosta, 10 segundos, e ficou evoluindo pra 5 minutos, e a coisa foi evoluindo, e a gente se estivesse fazendo. Essa animação veio como uma homenagem a Rádio de Paula, depois de tanto tempo, a gente fez um outro produto, sempre similar a Havaianna, dá pra mostrar aí uma produtinha bonitinha? Mostra a animação completa, já rolando, aí vocês podem ver o resultado de lá, como é que ficou. É o que eu falei, tem um desenho com a dor, a coisa vai, que não acaba mais. Na época do Natal, o que a gente fez é um presente que na nossa época, todos os pais gravavam muito carinho esse presente, e foi esquecido com o tempo, tomou uma varada nas coxas. Tá aí. E volta lá na presença, perfeito, perfeito, para a situação, na minha varada, a gente vai, 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 a É uma pessoa que fez chorar, que é outra! Ai, que maldita! Que maldita! Que maldita! Que maldita! Tô, tô, tô passando! Me barriga, meu chão, não! Não, não! Seu filho da renda é da boca! Pede nessa boca, é porco! É, eu não sei se quiser! Eu não preciso trabalhar! Eu sou mestre catador de Pokémon! É, eu já tenho nove anos! Eu não preciso de pai, nem de mãe que tá no ordem! Caraca, vai estudar! Caraca, não vai continuar a traçar em qualquer modo! Vou mudar a palavra! Vou mudar a palavra! Caraca, minha filha! Caraca, minha filha! Caraca, minha filha! Essa puta vai pagar! Caraca, minha filha! Caraca, minha filha! É que paix, minha filha! Mandela de poder! Minha filha! Não sei sean! É que isso 선생님 que so gerne come lá! Sou então seu coração! Não sei se A batalha de saber que a batalha de poder de cada vez nos escrava! Sim! 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 A minha mágica não é... É alma! É alma! Ah! A batalha! Eu, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei! Nossa, a batalha! Ah! É isso aí, deforta! Agora, eu vou fazer uma copa, sair da caixada! Que pena! É! Uma, duas! Tá, sim! O importante é que saiu! Já vai colocar 50 pontos cada um aí pelo show! Não! Ah, tá! Chefeira! Pai, desculpa na terra! Seu caixa de defesa! Pai, desculpa! Pai! É porra! Pai! É porra! É porra! Pai! Pai! A minha filha não vai me dar, mas precisa dar A minha filha não vai chegar, que fala das piedras Que devem dar, que fala da minha filha A minha filha não vai chegar, que vai te dar, que vai te amar A minha filha não vai chegar, a minha filha não vai chegar A minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha A minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha Muito educativo, como sempre Eu vou lembrar que todos que bateram palmas para o contato para a passagem do inferno junto com a gente, todos nos encontraremos em prédio. Uma coisa que acontece é que as animações demoram até mais de um mês para fazer uma animação de 5 minutos. Então quando a gente estava fazendo o canal, o site lá, a gente perdia muito tempo sem atualização no site, de conteúdo. E aí foi que a gente começou a resolver fazer alguns vídeos engraçados, porque é muito mais rápido que produzir um vídeo. E foi daí que surgiu o Portola. E aí dentro do Portola eu consegui fazer uma espécie de vídeo cacetada, mas falando tudo que o Falostão não pode falar na TV. E uma edição mais legal e tudo mais. E quando a gente fez aquilo, a gente colocou no canal justamente por esse motivo. Bem, pelo menos tem alguma coisa engraçada para o pessoal curtir quando eles estavam fazendo a animação. E a gente nunca ia imaginar que ia fazer tanto sucesso assim. Aí depois a gente começou a pensar, e o desenho animado por mais que seja no estilo para adulto. Tem gente que adultos não gostam de ver eles animados. Então a gente não se interessava tanto pelo canal. Mas desgraça dos outros, irmão. Todo mundo quer ver. Então o que foi legal é que o pessoal que não conhecia o canal acabou entrando, conheceram as animações também. E aí a gente conseguiu um outro público. E começamos a fazer esse Portola cada vez mais. E aí foi tomando sucesso. Então tinha hora de dividir os dois públicos. E virou, virou até hoje, gente. Agora o pessoal pede sempre em Portola. A gente se impara de fazer. Foi até por causa disso que a gente conseguiu ter o programa do Multishow também, que é o que ele gostou lá com o Portola. E é muito legal ver isso aí. O programa do Multishow já está na Sérgio Montebrado, não sei se alguém já viu aqui. É um programa super curtinho de 15 minutos. Que a gente começa com a gente filmado mesmo. Aí se propõe fazer alguma imbecilidade. Aí passa o part-cop e termina com a gente fazendo a imbecilidade. Então é uma espécie de gente se castigar para os part-cop que a gente faz. Deixa eu mandar um part-cop que a gente fez há pouco tempo. de um menininho chamado Bibi. Eu gostaria de conhecer esse moleque. Porque é sensacional esse vídeo. Então quem não viu o posto, vocês vão entender do que eu estou falando. Que é um moleque que leva um capote espetacular. Qual que é a mulher? Aí tá aqui o Bibi, pô. Não tem Bibi? É radical, não é? Não tem Bibi, se der Bibi bota o pepino. Ah, pepino também é um moleque que leva um capote e tem Bibi. Tem Bibi, pô. Vem onde o Bibi? Tem Bibi? Tem? Espera aí. Um jumento que era uma parada. Está bugado? Ih, mano. Ah, o Bibi está aqui no chão. Tem Bibi, por que tem Bibi? Um inseto. Eu tenho. Vai fazer porque nem tem Bibi. Não tem Bibi. Vai no 3G se quiser. Vai no 3G se quiser. Vai no 3G se quiser. Alguém tem alguma pergunta? Ah, parei que tem Bibi. Fala cabelo. Até me cansou. Então, bem antigamente a gente se reunia, tipo, uma galera na sala no sábado, a internet ainda era avistada, porque era mais barato. E daí a criançada toda assistindo, tipo, boneca, chapa, é mais de pau. Naquela época vocês faziam as animações com a tecnologia que vocês tinham, né? Bem mais simples, mas ainda é muito engraçado. Hoje vocês têm muito mais recursos para desenvolver. Eu queria saber em relação à qualidade, aumentou a questão de visual, mas o trabalho que vocês utilizam. É melhor porque a qualidade é melhor ou vocês ainda utilizam mais ou menos trabalho por ter os recursos tradicionais? O que acontece, a parte de animação, como animador, até eu desenho tudo, desde que começou até hoje eu faço todos os desenhos. Eu como animador, cada desenho que você faz, você fica melhor. É automática, é para o treino. Quando você desenhar, fazer trabalho no Photoshop, muito mais que você faz, melhor você fica. Então eu tento fazer isso com o meu melhor, melhorar um pouco o que é o desenho, fazer mais quadros, fazer mais corrido. Então você vai automático, conscientemente, nos desenhos. Mas o meu processo não mudou muito. Por causa da técnica da tecnologia. O doutor tem isso que é bem grande, acaba com o tráfico inteira. Mas eu continuo desenhando no papel. Eu acho que mais a parte da tecnologia vai aplicar e que usa coisas mais avoais. É, acho que você vai acabando, quando você pega um computador menor, você acaba querendo usar mais, você busca antes, você tinha dificuldade de usar. Então acho que vai implementar naturalmente, assim. Mas a gente tenta fazer, aí como o que o João falou, nosso foco principal é a ideia que vai fazer. Aí a construção, assim como a gente já está tendo tempo, vai, você quer deixar realmente melhor, porque eu acho que é um trabalho seu que tem que ser distribuído. Então você não quer fazer uma coisa mais ou menos. Aí acaba sempre melhorando, a gente fica pensando nisso, mas é bem natural melhorando o trabalho. Até o portal, porque eu vou mostrar agora, se esse jumento conseguir. Conseguiu? Conseguiu? Até no final do portal, agora eu trouxe de um clipes que a gente não fazia. A gente recorta agora a imagem do vídeo e faz um monte de situações bizarras. É um exemplo de uma coisa que a gente não fazia, digamos, e o portal botei agora. Tô pronto com a gente não fazia, Pô, Rádio Cal! Oi! Pô, Rádio Cal! Essa coisa, caralhes, tomou nó de pobre, que ganhava essa dão, e com que 2 Kitchenáken, com medo, Será como vai para todos os dineros. Eu não disse que está bem, que é o seu amigo. O meu pai, 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 o meu pai. O que é esse, 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 que é esse. Ação, pai. Fala aí, maluco. Vamos começar a zoar com essa forma, em filha nova. Assim é, nos virei à esquerda. E... 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 Não existe, meu irmão, porque eu sempre existo. Eu não sei. Fala aí, que é o meu pai, 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 que é o meu pai. É o meu pai. É daquele 1%? É daquele 1%, que é o meu pai, que é esse? É o meu pai. É o meu pai. É o meu pai. Descrição! 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 O que será que eu não perdi, amigo? Acabou de fazer o que é que eu não perdi. O que será que eu não perdi? 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 Eu não vou te ver já! Você tem três, cinco minutos já! Uou! O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Você é chiquitinho! Você percebe todo o barulho do meu? Quando o meu homem é esse tipo de chiquitinho, ó! Deixa eu passar a cara! E aí, vamos lá! Deixa eu passar a cara! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Amém. Se tem que vir fazer você. É tão legal. Então vamos lá. Tem que ser um baguinho. O que é que é isso? Olha só pra você. Olha só pra você. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Paga a pergunta pra vocês, eu acho que você não chorava. Então é o seguinte, gostaria de saber duas coisas em relação aos direitos autorais. A primeira, como vocês colocam uma criança ali, repetindo a imagem, fora do contexto, e outra em relação ao YouTube mesmo. Os vídeos que vocês já colocam, que não foram vocês colocados, vocês conseguem receber a monetização? Eu vi o João Gilson Ricardo, o Charles, brigando com isso aí, porque muito pirateado os vídeos deles, inclusive alguns com muito mais visualização que o próprio vídeo do canal dele. Só a resposta da visualização, a gente acontece muito. Tem muito vídeo pirateado do vosso, com muito mais acessos quanto a gente. É complicado, ele tem um processo de reclamar, ele reivindica e dá certo. Realmente é muita coisa, você pode reivindicar, daí o YouTube tira, mas pode ter que ter um cara que só pode vir isso 24 horas ali, entendeu? Então é mais importante, se ele tá focado no seu canal ali, a gente tenta para não ver algumas coisas esquisitas, porque aí já bloqueia mesmo, o cara começa a abusar da vontade. Tem como você fazer isso também. Você vai lá e você pode continuar colocando lá o viente e você vai receber aí. Tem um sistema que você faz isso também. Mas eu prefiro geralmente remover aquele troço lá, já é. Agora, até quando eu falei, mano, é muito. Eu sei que tem ficado com um tipo de casa fazendo isso, mano. É chato o negócio de quando dá fazer isso, entendeu? Não é tão simples assim. Tem que saber como se reporta, mano. E eu acho que o negócio dos vídeos autorais e das imagens, né? Então, no YouTube tem umas limitações pra você usar. Um determinado tempo do vídeo, aí passa, batida, entendeu? E muitos vídeos que tem no part-homem, a gente coloca no começo. São vídeos que já estavam postados lá. Se a pessoa quiser entrar e falar alguma coisa, ele tava postado. Eu sei que você tem a primeira vez. Mas acontece o legal do part-homem que a maioria das pessoas querem entrar no part-homem. Então, esse é horrível de estar lá. Você me perguntou como é que faz aquela parte do menino recordado? É isso? Eu lembro do Orfar, lá, como que era? Nesse senhor fato. Mas não é que tá? Aquilo ali era um moleque que fez aquela merda e se ferrou. Aquilo depreciava ele demais. O part-homem é meio que o contrário. É meio que pula o bota e faz uma zona com ele. Então, acaba que a galera quer passar no part-homem. Ele sempre deve fazer o máximo possível pra ser engraçado. Eu não acho que tá alinhando o moleque. Não é que tá lá sopendo, rindo o anil, morrendo de rir. Eu tenho certeza que esse moleque vai até na rua. Esse é o moleque mais popular em algum momento. O bimbi é o cara, entendeu? E o part-homem é o quanto mais você se ferra mais nessa noite. Eu acho que é um contexto diferente. Mas acontece. Tem gente que se ofende. Ou a gente não aconteceu. Ainda bem. Eu acho que é mais do lado da zoeira mesmo. E é assim do ar. E uma coisa que aconteceu que a gente fez também. Acabou fazendo. Foi que o Rony não joga muito videogame. Ele sempre queria fazer um programa de videogame. E numa época a gente nem sabia que tá havendo essa coisa que virou agora os games. E eu falei assim, eu falo pra ele não. Porque ele queria fazer uma coisa que todo mundo já fazia. Aí um dia eu falei. Mas vamos fazer um programa de games. Foi um programa de games diferente. A gente vai sentar lá. Toda a gente acha. Mostra o jeito. Sempre está escura. E taca pau. Começou a fazer um novo novo games. Também virou um sucesso bem legal. Porque o pessoal começou a curtir a maneira que a gente faz. Totalmente sem ficar pensando muito também. Falar coisas bonitas. A gente só joga. A gente fala se tá bom ou se tá ruim. Ela mostra. Não quer saber quantos pixels tem na tela. Não sei o que. Mas coisa pra quem é especialista. E também a gente começou a colocar em cada games um desafio pra gente. Como é um jogo de programas de games. Tem que jogar um contra o outro e meio que ganhar. E aí começou a surgir os... Tem que pagar o castigo mais visado do mundo. Não valeu pra gente passar dois. Só um. Vamos passar dois. É. Esses castigos que a gente faz no programa de games. São os que a gente faz no nosso programa do Loot Show. Que eu falei. A gente começa fazendo um... Uma espécie de desafio. Passa com a câmera do Loot Show. Depois ele se ferra no final. Esse é um dos clássicos que a gente já fez. Que a gente comeu o barato da Viva. A gente chega num pânico uma semana antes. E o pânico... Tinha um cara que criava com a brata. Criava as cobras lá. E eu falei pra ele. Mano. Pode comer o barato da Viva. Não dá nada. Não dá nada. E no programa do pânico eu comprei um. Eu achei que o mundo ia fazer na minha vida. Eu tenho um dojo parado. No pânico eu comprei uma pequena. Que vocês vão ver aqui. E depois a gente aproveitou que a gente estava no pânico. A gente vai dar umas quatro práticas pra levar pra casa. E isso vai gravar em casa. O pior. Criava. Perdeu esse desafio. E pagou. Dessa maneira que ele ia mostrar a voz. Uma coisa que não tem em nossos vídeos. É fake. A gente odeia coisa fake. A gente vê na internet. A gente ficou com a... Dá um ódio. E é outro motivo de ser fake. É porque é um contra o outro. Se ele perdeu. Eu não vou querer que ele faça um negócio fake. Tem que ser ferro. É verdade. E até mesmo no multishow também. Os caras tentam segurar um pouco. Nossas rédeas lá. E fazer pra fazer. Ou vai fazer direito. Ou vai fazer. Tem que ficar lá. O que a gente faz pra se ferrar no celular. Não vejo graça. Se fizer uma coisa de mentira. Tava comendo baratas. Corre pra gente. Que ruim. Não dá pra ver o ângulo. A energia que tá passando. Não tem como fingir isso. Vocês vão ver agora. Vocês podem dizer se acho que é feito ou não. O que é que é dica? E o Chino Mosto. Essa dora discrita no espírito de Fát sebelum. E o Chino Batista? Esse é o Dora de Fátima. Quem quer ver vai poder ajudar o nosso. Que é a parada rica. Da cara da vida. Vamos laxar. Eu sou o Lento. E essa é a minha handleta. E? Ó. Ó. Olha lá! Vai! Boa! Ai, não! Ai! Meu Deus do Cristo! O que é isso? Desce! Desce! Vai! 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 Agora! Na Riva! Se está junto! Se está junto! Ah, gost É, acho, não voto Só tem o tamanho barato. Porque a gente falou que o fomeiro vai pegar o carro. Estou aqui preocupado, acho que o pior da história do Battle Games que é o achimoso. É, achimou o outro como outros. O que eu posso falar para mim são essas baratas gigantescas que têm que elaborar o trabalho desse bicho. O bicho é muito doido, velho. E, enfim, o pânico da mãe é muito gostosa, baratas gigantescas. Diz que pode ser comida. Ele não corre em uma, não pânico. Só que ela vem melhor em que é esse. A primeira é essa jogar. As fotos são um. Não, não toque a ela, pessoal. Meus pele é muito doido, é um dosis. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima! Eu acho que tu tchau, tchau. Você fala como? Segura, você tem que segurar ela. Veja, parece um rato. Você quer segurar com a farinha, não? Está chegando. Eu não vou tocar de ar. 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 Bota table break. Quando isse by the smoke. Eu não vou tocar de um程. Eu não vou tocar de ar. Eu não vou tocar o monte. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que ele curriu ao peito! O peito do Homem de Cerro foi! Que foi do Homem de Cerro? Que foi do Homem de Cerro? Onde que vai? Ava, ave perigoso! Pity, ao infinito, me amei! Ao infinito, me amei! Pity, ao infinito, me amei! Pity, ao infinito, me amei! Pity, no nortez! Filhos do nortez! É muita senhora amquis! Que dupido, chover! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde será que você esquece a fita depois, Michael? Onde será que você esquece a fita depois, Michael? Onde será que você esquece a fita depois? A Mátria de Barca Jardim do Feiteiro Que coitinho adora fazer que vira gostosa do placera Jardim do Feito Jardim do Feiteiro A Mátria de Barca Essa é a minha santa pagada, meu! Vai ter que ter morto dela, meu pai! É... o Tidinho! Ah! Mas é isso, para lá, meu irmão! O que é pato Tidinho? Ai! 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 Ah! 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 Criê de puxina! Ah! 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 Não pode puxina, não a pico. Tidinho! Ah! Criê de puxina, não a pico. João, bom trabalho já! Konyo, sexo! Primeiro! Tira de 3, odeio essa dor, 3, ratio, equipe 36 camada! Primeiro! Primeiro do Sul! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL